Márcio Lobão, filho do ex-senador Edson Lobão, foi preso hoje no Rio de Janeiro. Ele é suspeito de participar de um esquema de corrupção na construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Márcio Lobão, filho de Edson Lobão, foi preso em casa. Primeiro ele foi levado para a sede da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, e depois para Curitiba. Além da prisão de Márcio, a Operação Galeria, que é um desdobramento da Lava Jato, cumpriu 18 mandados de busca e apreensão em São Paulo e Brasília. O Ministério Público Federal apontou indícios de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro pelo pagamento de vantagens indevidas relacionadas à usina de Belo Monte, no estado do Pará, e à Transpetro, uma das subsidiárias da Petrobras. O ex-senador e ex-ministro Edson Lobão, junto com o filho, teriam recebido propina do Grupo Estre e a construtora Odebrecht entre 2008 e 2014. Segundo as investigações, os valores pagos em propina ao ex-senador chegam a 50 milhões de reais que teriam sido incorporados no patrimônio dos investigados por meio de um complexo esquema de lavagem de dinheiro, que teria incluído o comércio de obras de arte sobrevalorizadas, a simulação de empréstimos, compra e venda de imóveis e a movimentação de contas no exterior. Obras de arte são bens de difícil avaliação e não bastassem isso, muitas vezes são transacionadas completamente à margem de qualquer registro formal. Para se comercializar uma obra de arte, basta que o vendedor transfira a obra, o objeto, o quadro, por exemplo, para o adquirente e um certificado de propriedade. E muitas vezes, a menos que eles declarem isso em sua declaração de imposto de renda, isso passa completamente fora dos radares das autoridades. A prisão de Márcio Lobão foi motivada por indícios de que ele estaria praticando lavagem de dinheiro ainda este ano. Edson e Márcio Lobão já são réus na Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro por crimes que teriam sido cometidos também entre 2011 e 2014, com a participação da Odebrecht. O Ministério Público Federal ainda investiga benefícios aos réus em mais de 40 contratos de quase um bilhão de reais com outras empresas. Em nota, a defesa de Márcio Lobão disse que ele não impediu nem dificultou as investigações. Afirmou também que ele sempre colaborou com a justiça e que a prisão é desnecessária e viola princípios básicos do direito.